Oi galerinha do canal, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês como tá fechando o pastel usando um gato, de forma fácil, simples e rápida. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal para estar ajudando a gente galerinha e vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer galerinha, se a sua massa estiver muito seca, vocês vão estar passando aqui em uma água, o papo está ajudando ela a fechar e o seu pastel não abrir quando você fritar, eu vou estar passando aqui para mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo, vocês vão estar molhando o dedo assim na água, com a mão limpa né galera, vai e passa assim, para dar uma molhada, você pode passar nas laterais aqui também, mas eu não vou estar passando porque eu vou estar só demonstrando aqui para vocês como vocês vão fazer, mas vocês possam, aí vocês vão estar vindo com o garfo e vão estar fechando aqui, ó dessa forma, igual eu estou fazendo aqui, e as laterais também, até fechar de todo, se vocês, vocês podem estar virando ele, está fechando do outro lado também, para estar reforçando galera, para ele não abrir, aí vocês vão estar fazendo ele todo aqui, eu não vou estar fazendo ele todo aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito grande galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele vai ficar dessa forma assim, depois de pronto, ó, isso aqui já está fechado, ó, para vocês verem, deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal aí galerinha, para estar ajudando a gente, e beleza, tchau!